eu consigo ajudar, o que eu puder ajudar vambora, um dia tava o Charles Glass o Charles Glass palestrando na X-Jean, olha que louco a mãe falou, pô você vai, você vai eu vou, fui eu e o Braulio chegamos lá na X-Jean o Rogério atravessou na frente do Charles Glass e foi lá me dar um abraço quando eu cheguei o cara gosta de mim e eu tenho o mesmo sentimento por ele eu não tenho muitos grandes amigos mas tenho bons amigos e pessoas que eu fiz amizade durante um tempo, cara, que você fala cara, esse cara é meu de fé Rogério Camões, é um cara que, velho eu, não tenho um A pra falar do cara é bom, hein, na luta ele é foda é bom, é bom, é bom, bom, então tá, beleza fui pra luta, tal, fui muito pro levantamento, pro bodybuilding, mas eu já tava arbitrando o bodybuilding nesse tempo, que eu ainda era competitivo, cara, uma vez eu sentei do lado do Miguelzão da Bahia, Miguel tava com 120 quilos cortado e eu com 130 e tantos quilos inchado, inchado velho, os caras tiraram uma foto de trás assim claro, pô, não dá pra comparar a qualidade do Miguel, né não, não porra mas, velho, os caras tiraram uma foto caramba, velho, tu tá maior que ele eu falei, não, eu tô mais pesado duas montanhas exato, cara, Miguelzão da Bahia gente finíssima demais nossa, parceiro, velho um abraço, Miguelzão se você assistir aí de Ibiza ele tá morando em Ibiza tá lá na Espanha, né, cara porra, aí é vida exato cara, a gente conheceu muita gente nesse, desse, desse e olha, eu não tava morando aqui eu conheci muita gente velho, então beleza nesse meio tempo escrevia pra revista do Eugênio botava todo mundo depois fui convidado pra escrever pra revista MD muscular development isso não era mais um levantador de peso fui convidado pra escrever no MD aí, meu chapa aí explodiu de vídeo quem foi o cara que me ensinou sobre os vídeos? Miguel Chahin um abraço pro Miguel Chahin foi o primeiro cara que fez entrevistas sacou? com o pessoal do bodybuilding lá, o diário do culturismo dele então, eu vi o Miguel fazendo eu falei, cara eu faço isso faço igual ou faço melhor certo? Miguel espelho, total e comecei a fazer pela MD e foi, foi, foi aparece, vai no Arnold vai no Olympia consegue um stand daqui um stand dali leva a camiseta pra vender e bora vendi a camiseta da MD distribuí algumas camisetas pra alguns caras né, e assim vai indo aí um dia não tava mais pela MD comecei a fazer por uma outra revista chamada Muscle Sport Magazine de um italiano maluco de Nova York louco 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 muito louco de Nova York o cara eu tive um atrito com o Kit eu falei, cara eu sou teu parceiro eu sou teu parceiro Kit no momento que você vem me chamar a atenção falando que eu não posso ir cobrir um campeonato da Naba um mundial em Natal você não pode cobrir o campeonato da Naba eu falei, por que que eu não posso? não pode cobrir o campeonato mundial da Naba ele era fechado com a FBB exato porque naquela época não tinha não tinha NPC sabe o que eu falei pra ele? eu falei, não amiguão deixa eu te explicar um negócio eu vou do meu bolso então eu vou onde eu quero se você me paga pra ir no campeonato eu sigo as suas regras mas se eu vou do meu bolso eu vou onde eu quero os meus patrocinadores que estavam no banner todo mundo vê pelas mil entrevistas que eu fiz antes de parar de entrevistar os meus patrocinadores eles me pagavam pra estar na maior quantidade de campeonatos possíveis porque aquilo ali é que dava o raio pro impulsionamento era aquilo ali e ele? ele fala cara, ele escreveu um texto gigante falando não, você não pode isso não pode aquilo não pode não sei o que lá porque isso e aquilo e botou um monte de gente em cópia mas olha que gringo desaforado o que eu fiz? escrevi um texto gigante em português em espanhol em inglês falei pra ele olha gosto de você não, o meu amigo corrigiu de inglês o meu amigo corrigiu de inglês não, não claro, eu meti no tradutor mas ele falou não, cara o sentido aqui não tá distorcido porque eu fui num português muito claro eu sou bom de redação eu fiz uma vez um texto pra mandar pra um patrocinador pro Terek o Terek caramba vou copiar eu falei não, copiar não tá aí o texto pra você eu sempre fui cara, eu escrevi muito em revista escrever texto grande Chaim escrevia texto grande sacou? então você tem que ter argumentação você tem que ter um vocabulário muito grande pra poder você escrever aqui não parecer repetitivo em todas as matérias você tem que revisar aquilo ali então eu mandei um texto pra ele não foi desaforado eu só falei cara, eu sou teu parceiro no momento que você me paga você é meu patrão mas então eu sou teu parceiro ninguém vai fazer o que eu faço por você sem te cobrar o que eu tô fazendo é pra que eu tenha patrocinadores junto com a tua revista que é grande no momento que eu falar você falar pra mim que eu não posso fazer isso eu não quero mais então eu falei pra ele assim eu sei que os americanos é business certo? eu entendo eu só tô vendendo a tua marca agora se eu tô fazendo pela tua marca e você não me paga onde é que tá o business de retorno? eu entendo que o business de retorno vem daqui e vem dali não me proíbe aí tava aquela briga os caras já estavam querendo proibir eu e o Braulio Comanetti Braulio Comanetti beijo tá junto comigo na ProShape TV os caras queriam proibir a gente de ir nos campeonatos da FBB já tava um atrito do caramba só que eu nunca atritei com ninguém da FBB eu nunca atritei coloca aí nos anais eu nunca atritei com ninguém da FBB aquilo que fizeram de citar meu nome no Senado na Câmara de Deputados eu nunca atritei com ninguém da FBB eu sempre respeitei todo mundo eu sempre respeitei todo mundo era um atrito que vinha de MD e de outras coisas e quando a NPC chegou no Brasil aí o caldo entornou porque aí veio concorrência e uma concorrência forte inteligente exato porque as três pirâmides do Egito Mustafa Tamer e Tere que são as três pirâmides do Egito entraram com os dois pés no Brasil do tipo eu venho aqui pra te levar pro maior campeonato do planeta que o Tamer produz que é o Mr. Olympia e eu vou produzir os maiores campeonatos aqui no Brasil e eu vou dar maior hype de todos aqui cara transmissão ao vivo trato o atleta como tem que ser tratado o atleta brasileiro ainda precisa ser um pouco mais doutrinado a entender que aquilo ali não é federação que é uma empresa então o atleta tem que entender isso cara eu tô aqui pra te transformar numa estrela aproveita o palco apareça você tá aparecendo pra todo mundo com público ou sem público você tá aparecendo pra todo mundo comporte-se como um profissional porque acontece o seguinte você ganha um overall os caras vêm perguntar pra mim Caramelo quem você acha pergunta pro Terek pro Tamer pra outros caras quem você acha que a gente podia patrocinar marca de suplemento ó esse campeão overall aqui aquele cara que ganhou o Procard ali esse cara não sei o que oportunidades cara oportunidades as grandes marcas as grandes marcas certo eu tô falando das grandes eu não tô falando de marca que já foi grande hoje é pequena as grandes marcas tão dentro da NPC e tão patrocinando atletas exclusivamente da NPC a última atleta que tava numa grande marca que não era da NPC era Angela Borges quando ela virou a chave ela virou a última atleta de grande marca a vir para a NPC verdade Amadora virou profissional no mesmo campeonato e tem a sua vaga hoje pro Olímpia Vander e Angela beijo pra vocês vocês realmente são profissionais e fazem o diferencial ela é diferenciada junto com esse cara e aí eu tô falando eu tô falando